E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, como eu prometi no outro vídeo lá, eu falei para vocês que eu ia olhar aqui na live americano o valor do Mad Max e realmente está 10 dólares e um GIFT Card em dólar no Mercado Livre, eu encontrei por R$33,00. Deixa eu dar uma confirmada aqui, isso mesmo, R$33,00 que eu paguei aqui no Mercado Livre, mas tem lá mais ou menos R$30,00, R$35,00, R$40,00, só você dar uma pesquisada lá. Ou seja, o jogo Mad Max que na live está R$80,00, comprando ele na live americano eu consigo ele por R$33,00, então vale muito a pena. Eu vou aqui resgatar esses R$10,00 aqui na minha conta e tentar fazer a compra do jogo ao vivo aqui para vocês e ver se vai funcionar. Beleza? Então vamos lá, resgatando aqui o código, já digitei os códigos de 25 dígitos, agora é só resgatar mesmo aqui. Então vamos lá, obrigado, R$10,00 foram adicionados à sua conta Microsoft. E outra coisa também, olha, é que no caso por R$100,00 você tem que estar na live americana, na live dos Estados Unidos, não funciona na live BR. Agora vamos aqui na loja, vamos pesquisar o jogo, aqui em buscar, vamos digitar Mad Max. Então já está aparecendo o título aqui em cima, em jogos, vamos clicar ali. Pronto, agora nós estamos na loja aqui com o Mad Max de R$19,99, ele está por R$10,00 mais imposto. Mas vamos clicar, vamos tentar comprar ele aqui, vamos ver se a gente consegue comprar somente com o GIFT Card de R$10,00. Vamos adquirir. E aí, galerinha, voltando aqui no vídeo, eu tive que fazer um corte, justamente por causa do endereço americano. Eu tinha essa dúvida, se realmente ia acontecer isso, de eu tentar comprar aqui com o GIFT Card em dólar, na live americana. E realmente precisa disso sim. Para você não pagar imposto de jogos, é necessário que você coloque o endereço de um estado americano que não tenha impostos. Eu vou deixar aqui na descrição uma página aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui no PC. Esta página aqui, tem vários endereços. Esta página aqui, aqui está o PlayStation Network, mas também funciona no Xbox, que o que interessa aqui mesmo para vocês são o endereço. Então você vai colocar aqui no endereço 1, você vai colocar qualquer um desses endereços aqui, a cidade, Aqui na respectiva linha que você escolher aqui, se você escolheu esse endereço, você vai colocar essa cidade, a província e o estado de Califórnia, que não cobre imposto, E o CEP postal aí, da região que você escolher. Então você vai adicionar qualquer endereço da QZ, escolhe um da QZ, adiciona, caso você tenha interesse de comprar algum jogo aí na live americano, E até mesmo esse Mad Max aí, como eu estou fazendo no vídeo. Então é isso aí galera, eu já adicionei aqui o endereço, e agora vamos tentar comprar aqui para ver o que vai acontecer. Então vamos lá, clicando em comprar, Processando, baixando, 100% funcional, funcionou de boa. Então é isso aí galera, agora aqui eu já posso dar um pause aqui no jogo, caso você compre algum jogo que exista a versão dele dublado, Para a nossa versão em português, você pode dar um pause aqui, e excluir o jogo, voltar para a sua live brasileira no caso, E colocar para baixar de lá. Assim, se o jogo existir uma versão portuguesa, como eu falei, já uma versão dublada, você vai baixar o jogo dublado. Se você baixou o jogo aqui na live americana, se eu não me engano, eu não fiz esse teste ainda, mas se eu não me engano, Mesmo se existir a versão dublada, ele vai ser baixado em inglês. Então, se existe a versão dublada, faça isso. Dê um pause, exclui o jogo, já que você comprou, é só você ir lá na sua loja, voltar para a live brasileira, ir lá na sua loja, E pegar o jogo, e procurar ele na loja, e colocar para instalar ele, para ele baixar a versão dublada. Beleza? Então é isso aí galera, essa dica é uma dica bem foda. Eu também não sabia muito disso, eu fiz aqui nas cegas mesmo, testando, e funcionou de boa. E eu super recomendo para vocês aí. No caso, o Mad Max saiu para mim por R$33, o jogo aqui na live brasileira está por R$80, se eu não me engano. Vou deixar aí o preço na descrição, o preço dele que está na live brasileira, e a diferença aí da live dele para a live americana. Beleza? E aí galera, eu tinha encerrado o vídeo aí, mas eu não posso deixar de passar para vocês, Essa ótima dica aqui também galera, que está muito foda. Como você já economizou aí nessa dica do Mad Max, você também vai economizar agora em um outro jogaço, Que é o Batman Arkham Knight. Aqui a versão básica dele, na live americana, que é o mesmo processo que você provavelmente fez, Ou está vendo aí nesse vídeo que você fez com o Mad Max, Você vai fazer também com o Batman Arkham Knight. A versão básica dele, galera, ele está R$19,99. A versão deluxe, deixa eu ver aqui, vamos clicar para a gente ver, A edição premium do jogo, a edição completa do jogo está mais barata do que a versão básica, Ou seja, ele está R$16. Você comprando dois cartões daquele lá que eu falei para vocês, Que no caso eu paguei mais ou menos R$33, Vai dar o que? R$66 no Batman Arkham Knight. Se eu não me engano, na live brasileira, ele está por R$120, R$100, alguma coisa assim. Então aqui você comprando na live americana, você vai pagar menos do que R$70, Você paga cerca de R$60, alguma coisa nele aí. Então vale muito a pena também, beleza? Então é isso aí, galera. Nesse vídeo eu passei duas dicas para vocês, super foda de vocês, economizar alguma grana aí. E também essa grana que você economizou, você pega outro joguinho aí, mais para frente. Beleza? Então é isso aí, galera. Mad Max e Batman Arkham Knight Premium Edition. Mad Max por R$10 e Batman por R$16. Agora sim eu encerro o vídeo, beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo aí, deixa aquele like, Comenta qualquer coisa aí embaixo aí, se você tem alguma dúvida, tá ligado? Compartilha e mostra aquele vídeo para o seu amigo aí que está pensando em comprar algum jogo aí nessa promoção. Às vezes ele não sabe desse processo aqui, tá ligado? E fazendo isso você ajuda ele a economizar e comprar um joguinho bacana para vocês, Caso vocês compartilhem conta e tal. E também você ajuda o canal e me ajuda a fazer mais vídeos desses estilos aí para vocês, beleza? Então agora é definitivo, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau.